A vida do artista independente é uma constante luta, mas ter uma distribuidora ao seu lado facilita muito essa jornada. A Music Pro apoia sua carreira musical, conheça nossas ferramentas e lance sua música gratuitamente em qualquer lugar do mundo. Capitão contra Capitão, por gentileza, naquela pegada. Aí, aposto de um lado, Magrão. E aí? Aposto de um lado, Chamuel. Vem pra cá, filho. Pela atenção. Preciso de vocês, não param aí, pra sincero. Quem começa? Quem começa? Quem começa? Quem começa? Quem começa? Você começa? Você sabe? Bate e volta. 4 e Tada pro Akademici 8844. Atual 44222 na contagem. Você já sabe. E você que tá no Coliseu, que tá na corda da Estácio de Sá hoje, que quer ver o bagulho pegado, que quer ver o bicho pegando, você vai levantar a tua mão a partir daqui, Vem, rapaz. A camisa do PSG. A vibe veio. Tu cansa, já solta aquele lá. Vem comigo aqui, ó. Vem comigo. Vem comigo. Eu quero ver, hein. Eu quero ver. Eu quero ver. Vem com nós. Joga junto ao DG Monstro aí, ó. Tu não viu o nome. Joga junto ao DG Monstro aí, ó. Eu quero ver o nome. Você sabe. Cadê rapaziada? Vem com nós, tio. Vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Vem. Ah, ah, ah. Qualquer da boa. Vem com nós. Dessa maneira agora vou ocupando espaço. Te tiro desse palco, porque eu tenho rimas de a milhão. Minha beleza natural é mandar fora do padrão. De uma maneira inadequada, evento grande. Onde ele bota a cara pra mandar as memas de antes. Eu quero mandar as novas, eu vim com as brasileiras. Pesada, se não aguenta seu bonde, desce a ladeira. Tá bom, tá bom. Pra mim você é uma piada. Você rimou, rimou, só que eu não entendi nada. Beleza natural. Você sabe, eu arranco o grito. Eu vou te bater até você ficar bonito. Por que não é? Você sabe que já tá no pé. E é no pum, pé. Que eu faço pum, clé. Você falar de beleza natural é no cisteto. Só que hoje você perde pra beleza do quinteto. Nossa, que beleza. Que ela eu não tô vendo. Você acha mesmo que sua beleza é o que você tá tendo. Ele tá achando que é bom, mas perdeu o foco. Eu sou tão lindo que se perco. Eu saio bonito na foto. Bonito na foto. Você é mané. Sai bonito na foto. Mas embaixo do meu pé. O time de vocês é feio e mais ou menos. É o chamu, o girassol e também o muck do Breno. Você tem o muck e o girassol. Você é meu parceiro, não é jogador de futebol. Dentro das quatro linhas agora nós já te tumultua. Porque tem várias linhas da faixa, você vira uma mumbia. Não é futebol, nem faca, não tumultua. É quatro linhas e eu previ quatro rimas sua. Demorou? Eu faço na improvisada. O magro não veio, mas o talento ficou em casa. Mas nós nunca se entrega, porque eu mando as rimas que agrega. Eu tento mandar uma nova pra toda a galera. Você manda as memas de antes e força na se entrega. O que que você disse? Não entendi, tudo bem, uma vigarice. Aí, parceiro, calma, você não é sagaz. Ainda tem dois rounds pra você apanhar mais. Espartares! Espartares! Primeiro áudio daquele jeitão. Vocês ouviram a rima dos MC, irmão? Gritou pra um, não grita pro outro. Por direito de quem começou. Barulho só pra quem achar que foi magrão. Diferentemente ao lado aqui, barulho você que preferiu as rimas de Samuel. Pela plateia e sua unanimidade. Nossos queridíssimos jurados na contagem de 3, 2, 1. Unanimidade, 1x0 para Samuel e seu time. Naquela pegada, você sendo campeão desse round, tem direito a escolher o trio, incluindo o magrão, e também o seu trio. Fica à vontade na estratégia. Vocês só tem que esperar agora o momento. Ele vai escolher. Você vai estar incluso. Vamos ver quem vai ser que tá você. Aquele pique. 1x0, Samuel. É nóis, produção. Obrigado. Inclusive, produção, manda pra mim aqui, por favor. Uma Coca-Cola gelada. Por gentileza. Por favor, produção. Pô, olha aí a produção, hein? Faz barulho pra produção aí, família. Vai mandar a Coca-Cola pro homem gelado aqui, ó. Que deu. Tá vendo a produção? Pega a visão. Aí. Samuel. Samuel, Tovi e Brenos. Ai, ai, ai. Contra. Sereia, Brado e Magrão. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Lembrando que quem terminou começa. Samuel, você já sabe, Samuel. Levanta a mão, vem trapa na elica. E a galerinha que tá comigo. Coisa linda. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Do Fressa, melhor do mundo. Ah, 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 ah. Ai, 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 ai. Foda os Estados Unidos. Ah, ah, ah. Foda os Estados Unidos. Vai pegar? Vou pegar, vou pegar. Viaga, 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 meu irmão. Eu disse, sem saia de fogão caindo, o que vocês querem ver. Alcançam. Check também o que traz a energia pra essa gang, o que vocês querem ver. Alcançam. Então vem no gol. Alcançam. Fora os Estados Unidos. Ai, 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 ai. Sofa. Ai, ai. Você sabe, filho, na contagem, rimas em três. Foda os Estados Unidos. De São Paulo, veio pra poder conquistar o troféu. Achou que ele ia ser o emice mais cruel. Chegou, não entende nada, o Edel, 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 El. Veio do bolso do Apolo, pro bolso do Chamuel. Você grita demais e rima de menos. No seu bolso, parceiro, eu vou estar quando você sai do bolso do Brenos. Quando manda uma rima, é melhor daquela que nós não vai estar vendo. Chamuel, você é fraco, moleque, você não faz freestyle, só rima de evento. Papo reto, se liga na rima. Ele não sai do Brenos e eu não saio da tua prima. E três, dois, um, e aí, dois? Brenos, qual barulho a prima dele faz quando o anel? Ah, o Edel, 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 é. Três, dois, vence, vence, vence. Flamengo e Corinthians, Améric e Mogul. E quem for bota fogo, vai roubar o cu. Ah, vai se fuder, tu acha que trequei? Hoje eu vou te matar, é sem porém. É, demorou, é sem colete, calma que você é que de infante. Eu sou cruel, yeah. Esse cara vem até falando que o Brenos tá junto aqui com o Chamuel. Sim, eu tô junto com o Chamuel, nós tá sendo eficaz. Essa é a linha de frente que não representa quem tá atrás, atrás, atrás. Você que é, yeah, 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 yeah. É o grave, três, dois, um. Chamuel, cê não pode roncar no microfone. Desde o Interestadual tem pesadelo com o meu nome. Aê, arruma gritinho com o seu fã-clube. Chuva de referência de como matar uma cópia do Schuller. Tá ligado? Chamuel, em três, dois, um. Do Interestadual até agora, cê tá perdido com o seu nome na minha chola. E cê queria o meu tênis nessa porra. Eu trouxe em hoje, então toma, vai buscar, ô, sua cachorra. Eu amo o meu tênis nessa porra. Eu amo o meu tênis nessa porra. E você volta em três, dois, ele salva os eventos. Sem maldade, todo mundo viu que ele veio pro evento com o tênis marcado. Ele veio com o verso decorado. Fala da prima do aliado. Você fala, mas nunca pegou. Ninguém manda um e nem mandou rima. Sem maldade, moleque, cê não faz um verso. Cês são a vergonha pra quem tá aqui em cima. Cala a tua boca. Por isso eu me consagro. Não sou cópia do Xuli. Sou tua versão magro, ô. Idiota, tu parece o ovo do gato de botada. Meu Deus. Mano, você é magra onde? Essa ninguém entendeu. Olha o peito do Tozimano, é até maior que o meu. Só que esse cara aqui, ele é capaço. Arroncou a costela pra chupar o próprio saco. Olha as ideias que ela vem falando perante a plateia. Samuel colocou no boot o nome do Prato e do Johnny. Só não vou escrever no meu tênis porque seria assim com o nome. As ideias. Eu sou pimentinho igual o tênis. O pilantra quer falar pra eu ir buscar o tênis. Da hora, mas a sua rima eu melhorei. Toma! Não merece estar perto de nada que eu já usei. Oooooooooooooooooooo! Zenorose! Vamos. Vamos. Os Espartanos! Os Espartanos! Os Espartanos! Meu Deus. Horas e senhores. Vocês ouviram a rima dos MC, irmão? Gritou para um, não grita para o outro Por direito de quem começou Muito barulho só para quem achou que foi o trio do Samuel Pegamos a visão Tá bom, tá bom, entendi, computado, computado Diferentemente você que preferiu as rimas do time Magrão Xabuel Magrão Também estou achando Tá bom, mas eu vou dar um papo no jurado Lembrando, temos 1x0 aqui já na brincadeira Jurados em 3, 2 A pegada continua 2x0 Time Xabuel 7 points para o time Xabuel na pegada Quem não batalhou com o Magrão no trio passa a frente Então é Magrão, WM, IPQ É Barreto, 90 e Xabuel Vai acontecer, hein Quem terminou recomeça Por gentileza, seu trio recomeça, família Aí, Magrão, seu trio recomeça Xabuel, seu trio responde E você que está aqui comigo na quadra da Estácio de Sá Nesse calor maravilhoso O produção Do França Tá com aquele do França, bolado O mentiroso Vixe, deixa eu ver É bom? Tá bom Você está comigo no Coliseu, só está se levantar a mão para o alto Só está comigo se levantar a mão para o alto Levanta a mão, levanta a mão Eu amo, hein Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo o Rap Eu amo, eu amo Então é o quê? Eu amo o Rap Eu faço Rap Eu quero que eu mato esse cara na levanta do Lubex Eu amo o Rap Eu faço Rap Eu quero que eu mato esse cara na levanta do Lubex Viver o Rob Uou, 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 uou Mata ele, cara No Coliseu, cara No Coliseu, cara Em 3, 2, 1 RÁ Eles voltam até o elenco todo Eles se maquiam, vem pra cá Eles sabem jogar o jogo Cês pensam na rima pra fazer dobra Eu não penso em nada do que eu faço E quando eu faço freestyle cês sobram É, eu entendi, não vale uma moeda Você não pensa mesmo, por isso sai essa merda Mas tudo bem, cês sabem que eu tô ao vivo Não preciso pensar, eu faço tudo de improviso Cala sua boca, sabe eu dou trabalho Porra, Samuel, tu és velho pra caralho Da onde eu venho, quem tem cidade fuma baseado Não fui casando a puta e usando o delineado E eu mando bem, sou feio Se você passa maquiagem, fica lindo também Então, onde cê vai perder Cê quer ficar lindinho, empresta o delineado pra cê Não precisa emprestar o delineado Que quem tá aqui é o W no improvisado Por isso, que agora eu faço o meu papel Te chutei, vai lá, falo na beauty O chamo é Que que cê falou? Acho que esse cara apenas assim rolou Cê falou que nós é feio Em plena essa festa, quando cê nasceu, sua mãe falou Que porra é essa? Meu Deus do céu Acha mesmo que esse é seu papel Mini miliano, rima fraca e não respeita o beat Esses daqui são testemunha da Luna Beauty Caralho parceiro, eu rimo na trilha sonora Magrão não acertou uma punch até agora Cê quer delineado pra sua autoestima Fica com esse aqui, não não, esse é da sua prima Tá ligado, cê é baba ovo E não ficar bonito nem se tu nascer de novo Tá passando fome, eu só cria Cinco meses sem cagar pra não ficar com a barriga vazia E você que tá aí embaixo dos meus pés Sou tipo rocha e nem bonito Na foto do iPhone 10 Aê Tá bom, tá bom, aí ó Satisfação aí, Rio de Janeiro Eu vou passar uma visão Tu vai voltar pra casa Te deu um chute E ainda mandei um salve pra nada Ok Cê tá ligado que eu faço o meu papel O primeiro que tirou o tênis foi o parceiro Samuel Eu tirei o meu Aqui tá no anzol E Zé Eu encontrei um girassol Esses caras querem comparar o valor do tênis Me lembra menino comparando o tamanho do pênis Falou de iPhone 10 Então pega o Re20 Não dá no iPhone 10 Pensa no iPhone 15 É rapaziada É rapaziada E você espartano Pode ser melhor Espartano Obrigado Aê Aquela pegada, certo? Babadeira Agora é tropa Vamos ver o que acontece Vocês ouviram a rima do Zé Bicima Por ordem de quem começou esse trabalho mais Por ordem de quem começou esse trabalho mais que surgíssimo nas rimas Faça muito barulho você que preferiu as rimas do time Magrão Sem merecer ninguém Corre tropa Corre tropa Sem merecer ninguém Aí Não, já Tá bom Diferentemente Tá bom, tá bom Tá bom Diferentemente você que preferiu as rimas do time Chamuel Pela planta entendemos, queridíssimos jurados Em 3, 2, 1 Time Chamuel passando pra próxima fase Fazer